É isso galera, estamos viajando na Irlanda, atravessando a ilha Esmeralda de carro, mano. Essa é a nossa casa por enquanto e vamos aí, velho. Aventura mil graus. Então rapaziada, estamos numa estradinha aqui, mano, muito estreita, tá ligado? No meio do nada, velho. Não tem nem sinal de internet aqui, mano. E estamos chegando numa praia, vou mostrar pra vocês a praia. Vamos ver como é que é. Mas mano, o caminho aqui é mil graus demais, velho. Galera, chegamos aqui em... Qual é o nome desse lugar de novo? Duwey Beach. Duwey Beach? Não, é Duwey Beach. E mano, pra chegar aqui nós dirigimos Bagarai, numa estradinha... Numa estradinha bem... Como é que fala, mano? Nós dirigimos bastante, numa estradinha estreita. Vamos pegar um caminhozinho aqui. Vou mostrar pra vocês a praia. Mano, se liga nessa paisagem, meu parceiro. Agora é o Porto Sol no bagulho já. Quer dizer, mais ou menos, mano, é tipo 8 da noite. E tá claro ainda. Desculpa, mano, tá ventando bastante, tá ligado? Se o som tiver explodido, desculpa mesmo. E, velho, nós dirigimos pra Bagarai pra chegar aqui, mano. Muito louco. Não é nada turístico, a praia é deserta, não tem ninguém, velho. Mas nadar aqui é um grande desafio, porque tá ventando muito, tá frio, tá ligado? Agora deve estar uns 15, 16 graus, que é calor pra Irlanda, mas aqui o vento, mano, o vento não ajuda, tá ligado? Velho, muito foda aqui. Muito foda mesmo, mano, viver essa experiência. Fazer uma road trip na Irlanda, na Ilha Esmeralda, tá sendo incrível, velho. Tá sendo magnífico. Então, rapaziada, chegamos aqui no Guebaras Bar, o barzinho da quebrada, mano. Nós chegamos na praia, aí nós vimos um local lá, né, um nativo, Irlandês nativo, aí nós já trocou a ideia, falou, e aí, mano, onde é que nós arrumou um bar, um restaurante aqui perto, porque nós tá cheio de fome, e nós tá no meio do nada, o lugar é deserto e tal. Aí ela indicou o Guebaras Bar pra nós aqui, mano. Vou mostrar pra vocês, o pub é bem clássico irlandês, no meio do nada da Irlanda. E vamos ver, mano, parece ajeitado o lugar. Tem vários carros estacionados aqui perto, vamos ver lá dentro como é que é. Mano, vale muito a pena aqui, velho. É bem acessível os preços comparado com o Dublin. É tipo uma casa, velho. Tem uma porta ali, você entra e tem um pub lá dentro. Agora tem uns velhinhos jogando bingo, muito doido, porque fica mó silêncio. E, mano, mas é muito style, porque é muito clássico irlandês aqui, tá ligado? Não é o tipo de coisa que você encontra no centro de Dublin, por exemplo, mano. É bem interior da Irlanda. É muito maneiro, porque você tem muita dessa experiência. Então, mano, muito louco mesmo, porque quando você chegou no bar, quando nós chegou no bar, todo mundo olhou pra nós, tipo, esses caras não são daqui, essas pessoas não são daqui, tá ligado? E todo mundo falou, oi, e aí? Vocês querem jogar um bingo com nós? Muito louco, velho. Essa experiência de ir lá num lugar que só tem local, velho. É impagável, é assim que você conhece a cultura de um país mesmo, mano. Frequentando lugares que só tem nativos ali, que só tem local. Porque, querendo ou não, mano, Dublin, você tem muito acesso à cultura irlandesa. Porém, tem muito gringo, tá ligado? Tipo, tem gente de todo lugar do mundo. Gosto muito de Dublin por causa disso. Mas você não experiencia, você não vive a cultura do jeito que é, tá ligado? Muito louco isso, mano, na moral. É tão grande. Oi, meu. Rapaziada, agora a gente tem que arrumar a nossa casa aqui. Porque a nossa casa é essa, né? Vai dormir aqui. E agora é o pôr do sol. Nove horas da noite. E vamos lá. É isso, rapaziada. Vamos dormir aqui, mano. Nessa visão incrível, na frente da praia, praticamente, a, sei lá, cinco metros da praia. Tava entrando bastante aqui. E, mano, experiência foda. Amanhã a road trip continua. Bom boiá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.